Filho Nas madrugadas me busca Sem portar com o sono Filho, tuas orações têm chegado ao meu trono Eu tenho visto as lutas que estás passando Dos ombro a tu estão prezada Estás carregando São momentos tão difíceis que a defensa é assim O certo Deus que eu sigo se esqueceu de mim Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saiba-se que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Mais horas de angústia, meu filho, eu ensinava ao teu lado Te carreguei meus braços quando estavas cansado Nos momentos mais difíceis eu fui seu abrigo Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo Lembra-se de quando no mundo com amor te tirei Antes de você me amar Eu primeiro te amei Nem por um segundo sequer Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci Entre muitos que chamei Entre muitos que chamei a você escolhi Filho, eu não te esqueci Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho Bem pertinho de você Bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu não te esqueci 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 Bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Filho, eu não te esqueci Filho, eu não te esqueci Filho, eu tô aqui